Amanhã acaba o prazo atual, o prazo que está valendo nesse momento, para o registro de candidaturas para a eleição indireta para governador e vice, que está prevista para acontecer a eleição no próximo domingo. Vamos ao vivo com a Beatriz Lacerda, ela tem mais informações para a gente, a gente está acompanhando cada capítulo dessa série, parece não ter fim, né Beatriz? O que é que nós temos hoje de informação? Mais chapas se inscreveram, né, ou seja, antes a gente tinha uma inscrição individual, né, de candidata a governador e a vice, agora tem que ser conjunto, tem que ser a chapa, né, nós tivemos uma atualização nessa situação, Bia? Nenhuma nova atualização por hoje, viu? O que tem-se até agora são três candidaturas registradas, exatamente dos candidatos. Flávio Henrique Catão Nogueira, que está concorrendo ao cargo de governador indireto, junto com a Rociele Almeida Pacheco, que está concorrendo na chapa ao cargo de vice-governador do Estado. Também tem uma outra candidatura aqui, é do Luciano Valdomiro Silva Fontes, que está concorrendo ao cargo de governador, junto com Roger Tenório dos Santos, concorrendo ao cargo de vice-governador. E a terceira candidatura registrada até o momento é a de Luiz Alberto Alves Teixeira, que é o deputado Cabo Bebeto, que está concorrendo ao cargo de governador indireto, junto com o Leonardo da Fonseca Dias, que é vereador de Maceió. O Leonardo Dias está concorrendo junto com o Cabo Bebeto ao cargo de vice-governador. Até o momento são três candidaturas registradas, mas até amanhã esse número deve aumentar, porque se encerra a uma hora da tarde o prazo para inscrição de novas chapas, para o registro de novas chapas aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas. E a previsão é de que as eleições indiretas ocorram no próximo domingo, dia 15 de maio. Lembramos que até lá tudo pode mudar, já que houve um novo pedido de suspensão do edital que a Assembleia divulgou, com as novas regras, e a principal delas foi de que as chapas fossem compostas, de que governador e vice-governador compusessem uma única chapa, diferentemente do início desse processo eleitoral. Então, quando esse novo edital foi publicado, o Partido Progressistas ingressou com um recurso no Supremo Tribunal Federal, já pedindo também a suspensão desse edital mais recente, e, consequentemente, das eleições. Mas até agora não há nenhuma nova decisão judicial, e, portanto, a previsão é de que as eleições ocorram no próximo domingo, e amanhã, uma da tarde, se encerra o prazo de 53 horas, para que esses candidatos registrassem as suas candidaturas aqui no setor de ofícios, no protocolo da Assembleia. Por enquanto é isso. Três candidaturas, vamos ver até amanhã, enquanto aumenta esse número, né, Edson? Pois é, Bia, vamos aguardar, até porque as chapas que foram as primeiras a se inscreverem, na verdade, os candidatos, né, que no primeiro momento foram candidatos a governo, que se inscreveram mais rapidamente, que são os favoritos, inclusive, né, para a disputa, ainda não se inscreveram. Vamos saber se eles vão aguardar esse prazo de amanhã, ou estão aguardando até a última situação, se vai ter alguma novidade vinda de Brasília. Mas lembrando que de Brasília a gente só deve ter informação na sexta-feira, quando está marcada o julgamento, na verdade, no pleno, né, do STF, né, dessa situação aí. Até lá está valendo o que foi definido pelo ministro em decisão monocrática. Obrigado, Bia. Vamos seguir acompanhando esta novela das eleições, né, da eleição, na verdade, para governador e vice, eleição indireta. As eleições, vamos dizer, vamos ter só em outubro, né, mas antes disso, a gente está acompanhando esses capítulos aí.